Salve galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um na Fisgada Podcast. Galera, vocês que estão seguindo a gente aí no YouTube, sigam nossas redes sociais também no Instagram, arroba na Fisgada Podcast e arroba Kiko Pescarino. Galera, se preparem que a resenha vai ser top, hein? Então eu espero que estejam bem acomodados aí onde vocês estiverem pra poder ouvir ou assistir esse papo incrível hoje com o Marcão, proprietário da Chumbada Oficial. Seja bem-vindo, Marcão. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E vamos bater um papão aí. Não, vamos, por favor, cara, foi muito legal, viu, conseguir trazer você aqui. Eu já acompanho há um tempo a Chumbada, vejo o trabalho de vocês, acho do caramba. E mandei, eu falei, meu, vou convidar. Entrei lá no Instagram, mandei o convite, eu pensei, porra, eu fiquei sabendo, se for, será que é verdade? Será que é ele mesmo? Foi perguntar pra um cara, esse era o Kiko de verdade, né? Sim! Eu falei, meu, eu preciso bater um papo pra entender, mas depois eu comecei a ver bem o canal de vocês, eu falei, ah, negócio de primeira. Ah, legal, foi muito legal. E a gente tava falando em off, mas o nosso primeiro papo, puta caralho, a gente é vizinho, né? Vizinho. Vizinho de verdade. É, não dá um quilômetro. Não dá um quilômetro. Olha que mundo pequeno, né, cara? É, Parque São Domingos. Parque São Domingos, Pirituba e região, né? É, é. Seu pai mora na minha rua, não foi? Foi. Não, mora no mesmo bairro, você morou na minha rua. Eu morei na Cardeal, é. Na minha rua, cara. É, sim. Quando eu olhei lá o endereço, lá, hoje no Parque São Domingos tá... A filial. A filial. É uma central de venda. Uma central de venda. É, foi aí que eu te falei, eu falei, ó, matriz, fico em Santana do Parnaíba, mas eu fico normalmente aqui no parque, que é a central de vendas, o escritório. Nossa, cara, eu vivi no Parque São Domingos a minha vida inteira, cara. Eu estudei ali, tinha um colégio que chamava Dominguinhos. Sim. Lembra do Domingos Sávio? Depois eu estudei no Euclides, que é já do lado de casa. Pô, mas eu sempre ciro que... Bom, eu ando no Parque São Domingos todos os dias, quase. Como se eu falo, faço compra no Parque São Domingos. Sim, eu estudei no Formiguinha Atômica. Formiguinha Atômica, cara, do lado do Nobre um pouquinho mais... Eu acho que é uma lavanderia hoje, né? Isso, tá ali do lado. É, caralho. Eu fico muito feliz, cara, de a gente ter essa cumplicidade, né, pelo menos da região. Bacana. O Parque Toronto. Ah, o Parque Toronto. A gente pescou lá, né, cara? Pescou. E hoje tá assoreado. É uma vergonha. Júliação. Correcado aí pras autoridades públicas, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não dá pra ter um parque, um lago a 500 metros da marginal daquele jeito, né? Que já foi de primeira qualidade. De primeira qualidade. Peixe pra caramba. Paganda lá, passava em tudo quanto é canal, era de tênis, era de... Ah, tristeza, né? Júliação. Mas vamos falar de pesca, Marcos. Vamos nessa. Vamos nessa. Cara, chumbada oficial, quantos anos ela tá aí no mercado, cara? Olha, a chumbada oficial, ela tá há três anos e meio no mercado. Só que a empresa, ela tem 38 anos no mercado. Entendi. A empresa é a seguinte, é a Natmar, Nat de Natália, minha irmã, Mar de Marcos, que sou eu. Natmar Moldes e Plásticos. Tá. E a Natmar, que é a detetora da marca chumbada, chumbada oficial. A gente tem a Suporte Bom, que aí é pra suporte pra sacolinha, a gente tem a Nuclenate. Ah, vocês fazem outros produtos. Outros produtos, que é voltado já pra medicina nuclear. Medicina nuclear, a gente precisa blindar a radiação. Galho, talho, iodo. E é por isso que eu mexo com chumbo. Entendi. Daí, sua paixão de pesca, você falou, opa. Tá na mão o negócio, comecei a pescar. Vi que o pessoal tinha dificuldade em achar chumbada, principalmente pesca de praia. E tem, viu, cara? Tem. Eu pesquei muito na areia, pesco muito embarcado e a gente encontra um básico, né? Isso. Aí eu comecei a me aprofundar, eu falei, opa. Comecei a fazer um molde aqui, um teste ali, o pessoal começou a gostar, começou a querer comprar. Eu falei, opa, tem mercado aqui. Tem mercado, tem mercado. Aí comecei a cutucar. E pescaria tá injetada na sua veia desde moleque. Olha, a minha adolescência eu não pesquei. É. Quando eu era bem novinho, meu tio me levava pra pescar ali no Toronto. Olha que louco isso, cara. E aí o meu primo, meu tio, a gente tinha uma varinha que ficava no quartinho, caboinha e o anzol. O anzol, sempre a mesma coisa. E aí o meu primo ficava doido pra ir lá. E aí passou, passou o tempo. A família da minha mãe sempre gostou muito de pescaria, do meu pai nunca foi ligado. E aí eu peguei o gosto de ir volta na praia por conta do meu sogro. Seu sogro é pescador? Ele não era um pescador assíduo, mas ele tinha uma varinha pra pesqueiro, coisa simples, de 1,80m. E aí ele falou, Marco, aqui tem peixe, não sei o que lá. Aqui perto na beirinha. Mas é mesmo, só o tanto. Dá pra pescar aqui, dá. E aí fomos atrás das tralhas, pra entender como funcionava a pesca de praia, porque ela é meio complicadinha, né? E aí começou a brincadeira. E aí disso aí surgiu uma paixão, você falou, pô, eu também vou entrar nesse mercado. E aí eu entrei de cabeça. Cara, e hoje a gente tava falando, né? Matéria de chumbada, você é o maior, né? Que tem... É. O maior do mundo, né? Hoje já é o maior do mundo. O maior do mundo pra pesca de praia, né? De praia, de modelo. Hoje a gente tem, não é modelo, mas só de molde a gente já tem 600 moldes. 600, né? 600 moldes. Uma coisinha aí, né? De código de produto, a gente já passou de 60 mil código. É lógico que tem as variedades, né? Então tem a chumbada, torpedo, long cast. Aí ela tem com haste, simples, haste argola, haste aquada. Haste, sim. Colorida, pesos. Mas a gente tá com uma variedade gigantesca. E, cara, isso é incrível, né? Você pescando, começou a pescar com o seu sogro. E depois você já com a facilidade... Com a estrutura da empresa. E... Você começou a entender a necessidade do pescador. E falou, meu, vou trabalhar nisso. Exato. E é você mesmo que desenha, é você que traz as ideias. Isso, eu que desenho. A Natimara, assim, ela tem a parte da ferramentaria. A ferramentaria é parte de usinagem, torno, fresa, centro de usinagem. Então a gente faz os moldes. Esse molde a gente usa na nossa fundição, que tem a parte da fundição. E esses... E dependendo do tipo de molde, a gente usa na parte plástica, que é a injeção. Então são três ali setores. Tem a injeção, que faz as peças plásticas nas injetoras. A ferramentaria, que atende tanto o setor da fundição como a injeção e a fundição. Então você tem tudo ali, cara. Tá tudo na mão. Não é nada terceirizado, cara. Nada. Até olhar eu que faço lá. Cara, isso é incrível, né? E, assim, parabéns por alimentar e fomentar a indústria brasileira, cara. Obrigado, obrigado. Porque a gente sente muita falta. E quando vem... Hoje já tem algum... Os empresários olharam pro Brasil. Tô falando no mundo da pesca, tá? E começaram a investir aqui na indústria, aqui dentro do Brasil. Porque 90% das coisas vem tudo de fora, né? Sim. A gente sabe que é difícil. É difícil. Não, é difícil. Mas, assim, a gente tem que valorizar nosso produto, cara. Isso. Tem que valorizar. Principalmente quando é de qualidade, cara. Igual os seus produtos são de qualidades. Cara, então, tá aí. Hoje já há algum tempo é realidade, né? Sim. Então, hoje você tá aí com alguns patrocinadores aí em alguns programas, na Fitch TV. Sim. O Derlam. Ó, Derlam, um beijo pra você. Você sabe que eu te amo. Que luxo, cara. Que luxo. Ontem ele tava com a gente. Ele é gente finíssima. Gente de velho. Cara, você sabe que na feira ele tava com o stand lá, né? Da Presa Viva lá, que é uma patrocinadora dele também, na nossa frente. E tinham todas as pessoas, toda a galera do mundo da pesca aí que circunda os grandes pescadores. E ele foi o único que eu vi até o fim da feira e ajudando a desmontar todo mundo. Então, mostra o caráter e a humildade do cara, que é demais. Isso aí. Eu peguei ele no aeroporto, desci pra Peruíbe e fui fazer duas entregas. Uma era em Itanhaém e a outra em Peruíbe. É, a hora que eu entreguei a primeira caixa, ele já tava com a segunda no colo, carregando o chumbo. De boa, né? E foi um campeonato de pesca aí na Peruíbe. Isso. Teve o Everlong Fishing. Aí a gente conseguiu aí ajudar o Senin, né? Que é... Cuida de criança que tem câncer, essas coisas. Mas conseguimos aí 10 mil reais, conseguimos 600 quilos de alimento pra marmita solidária. Tiveram lá 80 competidores, mas foi uma festa da hora. Ah, e saiu o peixe? Saiu. Isso que é importante, né, cara? Saiu o peixe. Foi um barato. Eu vi vocês também, cara, lá na plataforma de Mongaguá. Ontem, acho que foi ontem. Hoje. Hoje de manhãzinho. Cara, eu pesquei muito ali quando eu era criança. Minha madrinha tinha uma casa em Soarão. E a gente vivia ali. Então, pô, até escrevi pra ele lá. Falei, cara, lembrou um pouco da minha infância. Agora eles vão fazer uma reforma lá. É, ele ficou fechado. E vai abrir 24 horas de novo. Aí sim. Fiz muita noturna lá. Eu, meu pai, meus tios. Cara, era incrível. Mas vamos voltar aqui, cara. Vamos voltar aqui. Cara, fala um pouco desses materiais aqui. Vamos começar com a chumbadinha. Essa aqui é a normal? É, tem chumbadinha, bolinha, oliva, que o pessoal usa aí, pesqueira, embarcada. Tem bullet. Essas artes são universais. Isso. Os bulletzinhos, que aí é Texas Rig, Florida Rig, aquele pra pesca de traíra, né? Uhum. Nisca Soft. Mas essas coloridas aqui, Marcão, são o carinho dos pescadores, né, cara? Tem muita gente que compra e deixa guardada. Eu falo, não, pô, vai usar isso. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o carinho de uma chumbada dessa. Imagina o cara pra fazer, pensar nisso. O carinho que ele não teve, galera. Sim, poucas pessoas já viram. Vê, vê, hoje é você. Mas, cara, eu mesmo confesso que não tinha tido acesso na mão ainda. É, e é o seguinte, hein, Kiko. Quando eu tô desenvolvendo essa chumbada, a gente tem lá o programa de desenho, o software, que a gente consegue estudar a dinâmica dos fluidos, essas coisas aí. Só que eu falei, eu quero estudar o porquê que tem que ter tanto modelo, porquê que é isso, o que que é... Então, aí eu comecei a... Levei na aeronáutica, lá em São Carlos. A gente colocou no túnel do vento, pra ver se realmente o software... O resultado que o software tava me dando era real. Sim. Então, assim, hoje eu tenho muita segurança de fazer um modelo, saber que ela vai render, que ela vai funcionar. Que pesca de praia a gente tem que estudar. É areia, é uma praia de tomba, é uma praia rasa. Ah, é técnica pra caramba, pescaria de praia. A gente precisa saber o que que vai escolher, ancoragem, aerodinâmica, recolhimento. Então, a gente precisa desse balanço. Não é fácil, não. Pesquei bastante de praia, cara, gosto, sinto saudade, cara. Mas, primeiro, hoje tá difícil encontrar alguém pra ir comigo, né? A galera não tem, não tá querendo ir muito. E tem que selecionar a praia legal, né? Não dá no movimento da galera, muito jeito. Tem que ser de manhãzinha, se for feriado, esquece, aí pesca à noite. Tem que ter segurança, né? Tem que ter segurança. A praia é meio clara, é onde tem um movimento, que senão... Não dá pra arriscar, né, cara? E equipamento de pesca é caro, e não é só isso que você tem ali, então pode complicar. É terrível pensar assim, mas... Tem, tem. Não pode bobear, não. Não pode bobear, mas é uma... E uma coisa que um cara pegou uma vez e falou assim pra mim, Ah, mas os peixes são pequenos. Falei, pô, mas quem disse que a gente tá indo lá pra pegar o peixe grande, cara? Tu acha que é... Qual que é o seu problema, né, meu? Exatamente. Me ajuda, cara. Eu falei, eu vou lá pescar, cara, eu vou me divertir. Os peixes são pequenos, em comparação assim com... Pesqueiro. 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 Ou pra fora, né? É, é, é. Mas é uma delícia, é uma delícia. Eu adoro pescar tudo quanto é tipo de modalidade. Tem. Tem uma poça d'água, eu sei que tem peixe ali. Toma o jogo. Eu vejo um aquário, eu já fico imaginando ali você colocar um pãozinho, que se não... Ah, cara, mas a pesca de praia, ela é do caramba, cara. É. E essas poitas aqui, tem as poitinhas... Tem enxumada de poita colorida, o pessoal tá gostando. Não, ficou bem bonito essa coisa. E assim, essa poita aí, pra você ter uma ideia, ela não escapa. Então, esse ilhós, eu faço um cravamento dele antes de fundir, que é pra ele não voltar. Sim. Que é pra eu não precisar usar cola. Ele não tem degrau e ele não tem rebarba. Então, eu coloco uma mola aí dentro, que é pra ele esticar o ilhós. Olha aí, que bom. Então, quem olha, fala, pô, bacana, tudo mais... Tem um carinho. Tem um carinho, uma tecnologia mesmo, né? Não fui lá, fundi o chumbo, não. Aqui, qualquer que comprar chumbada oficial, a poita, pode destruir ela, que vai haver uma mola aí dentro, vai haver o recartilhado, tudo certinho. Cara, isso é muito louco, cara. Feitinho, cara. Hoje, você só atende lojistas, público final, como é que tá isso? Eu comecei atendendo só lojista. Aí, eu percebi que era importante eu vender pro consumidor final, mesmo porque tava difícil de eu atingir loja mais distante, até mesmo por conta do frete, é produto pesado. Pesado, né, cara? Isso que eu ia falar, você vai vender meia dúzia de chumbo ali, o negócio já... E a pessoa física foi quem me ajudou na divulgação. Olha aí. Ela chega lá no lojista, poxa, mas você não tem chumbada oficial aqui? Porque é... É diferente. Acabou. E tem muita gente que não compra pela internet. O cara quer pegar na mão, então ele pede pro lojista, traz aí, deixa eu escolher na mão, eu não sei nem o que eu vou ver pelo site. Tanto que hoje, o meu foco é lojista. Sim. Eu vendo pouquíssimo pra pessoa física. Ah, mas aí, se for fazer no marketing, o lojista viu a necessidade, né? E meio que virou uma tabela ali, sabe? Então tá todo mundo com preço parecido, ficou legal. Ah, cara... Eu tenho o site da pessoa física, que é o chumbada.com.br, e do lojista é chumbadas.com.br. Então o cara pode comprar, o lojista pode entrar no site, comprar ali, põe no carrinho, não tá com tempo? Deixa no carrinho, dali a pouco volta, termina a compra, porque a gente sabe, loja é correria, de repente entra 10 pessoas, de repente não tem ninguém. Tudo é corrido hoje na vida da gente, cara. Nós vivemos em São Paulo aqui, o relógio tá... A gente sempre tá atrasado, cara, e com um monte de coisa pra fazer. Cara, é uma loucura, cara. As chumbadas... Essas chumbadonas aqui... Essas daí já são chumbadas. De arremesso, com haste, já vem com distorcedor. Então, isso daqui é muito tradicional, a turma adora isso daqui. Essas daqui também não são de arremesso? Só pra matar a maioridade, né? A aerodinâmica dessas, mais compridinha, que parece bala, elas rendem um pouquinho mais. Só que também correm. Tem correnteza, elas vão rolar mais. Essas daqui é ancora mais. Correm um pouquinho menos. E assim vai. Não, sim. Isso tudo é sempre... Bom, cara, eu aprendi muito, sabe aonde? Paredão dos pescadores no Guarujá. Eu ia lá, ia bastante ali com o pessoal pescar. E, mano, a gente entende de uma coisinha, mas não entende da outra, né? Nunca, nunca. Nunca, nunca dá pra saber de tudo. Aí eu começava a pescar. Eu sempre cheguei cedinho. Seis horas da manhã eu tava lá. E tinha um senhor que ficava bem no canto lá, sabe lá? Bem encostado lá, dando desce do prédio. Ele falou, filho, esse chumbu não é bom. Eu falei, então, qual que é o bom, né, meu? Ele ia usar esse. Ele me prestavam lá, usava e tal. Aí no outro dia, ou à tarde mesmo, eu passava na loja de um japonês lá. Sei que é um japonês cadeirante, que tem uma loja lá no Guarujá. Eu não lembro o nome dele. Ele faleceu agora. Ele faleceu. Mas lembra dele, né? Sim. Aí eu passava lá, comprava, achava, ó, qual que era essa chumbada aqui? Não sei o quê. E assim fui conhecendo um pouquinho, cara. Fui conhecendo um pouco. Hoje já tem uma variedadezinha. A chumbada, tem pescaria aí, por exemplo, a pesca de peixe-rei. Tem campeonato de peixe-rei. A gente usa a moedinha. Moedinha. Então, o peixe-rei, ele é curioso, ele gosta do barulho. Então, você vê todo mundo arremessando pra cima. Aí, pum, ó. A moeda batendo e estalando na água. Aí, o peixe-rei vem aí, parece que tá todo mundo empilhando pipa. Todo mundo chacoalhando as pernadas. Pra fazer barulho? Pra fazer barulho e aquela chumbada arrastando no fundo. Então, tem pescaria aí que, na plataforma mesmo, a gente usa lá... Eu gosto muito de usar duas chumbadinhas. Coloco uma de 60 gramas na ponta. Uma bolinha. E, atrás, eu coloco uma pirâmide invertida furada. Que é pra deitar as pernadas ali e acertar os peixes. Ficar lá no chão. Isso, porque você tá lá no alto, então você abaixa. Então, aí, tudo, né? Você vai tendo os modelos na mão, vai facilitar. Mas é tudo uma engenharia, cara. A engenharia, a pescaria, cara. Cada uma tem sua peculiaridade, né, cara? Isso que é o charme do negócio, cara. Isso me atrai demais. Porque, cara, tem algumas modalidades... Eu respeito todas e pratico todas, mas que é batido. É isso e isso. É, consegue ali ter algumas receitinhas e ter sucesso. Mas, cara, o mar em si, cara, é... Cada dia é de um jeito. É muito diferente o jeito que você monta, o equipamento que você vai usar, a gramatura das coisas, linha, vara, chumbo, anzol, pernada. A leitura. Você olha assim, aquela ondinha branca, o mar já tá mais fácil. Você fala, ah, hoje é dia de Paraty e Pampo. Aí você já capricha nas pernadas de cima, põe flutuador. A leitura eu acho muito importante. Ah, mas isso aí, a leitura, a gente vai... Dá pra cravar que é pra todas, né? Geral. Aí é geral, né? Isso a gente consegue cravar, cara. E, ó, vou te falar, a gente falou do... Na pescaria de praia, geralmente o peixe é menor, mas às vezes acerta, viu? Sim. É certo. Já acertei pampo bom ali no tombo, ali. Não é fácil, não, mas tá ali... É, eu peguei o gosto justamente numa atacada dessa daí. Eu peguei uma curvinha de 72 centímetros, na minha segunda pescaria. Ah, então. Nunca mais peguei esse tamanho. Nunca mais vi, né? Nunca mais vi lá, na beira de praia, mas acerta. Acerta. Antigamente tinha mais, né, meu? Hoje já tá um pouco mais devastado, principalmente nosso litoral, né? Sim, sim. Mas os peixes pegavam muito roubado, né, antigamente. Às vezes acertava até alguma coisa melhor e tal, mas ainda vale muito a pena, né, cara? Como é que tá o mercado pra esse tipo de pescareça que tá envolvido nos torneios, tudo? Como é que tá, Marcão? Tá melhorando. Galera tá animando de novo? Tá. A gente pegou essa época aí que foi difícil pra todo mundo, aí deu aquela queda violenta, mas tá começando a vingar, sabe? É lógico, tem aí uma... Principalmente na minha área, né, uma concorrência desleal que é muito grande. Ah, mas em todas as áreas não teve... A gente tem aí a CETESB, todas as licenças ambientais. Poxa, a gente tem uma sala lá que é pressão negativa, que é pra não sair a fuligem. A pessoa que tá fundindo lá dentro não pode sair com aquela roupa pra fora, não pode ir pra um refeitório, não pode ir pra um banheiro. Ah, o chumbo, ele é tóxico, né? É, é tóxico. Tem gente que fala, ah, vou fazer um jiguezinho, vou fazer um... Depois, pra... Aqui, às vezes, eu falando, dá a impressão que eu quero vender meu peixe. Mas é importante isso, a galera que estiver assistindo a gente, procurar sobre a doença saturnismo. Isso daí é importantíssimo. A gente vai lavar a sala, tem duas canaletas, aquela água que cai, cai num posto especial, eu tenho que destinar isso pro local correto. Ah, um filtro de 14 metros de altura com 200 filtros manga, um motorzão de 60 cavalos rodando o dia inteiro. É, tem os lugares certos de descarte, tudo, é um monte de coisa, né, cara? É uma responsabilidade ambiental gigantesca, né? Exatamente. Pra não cometer crime. O pessoal acha, ah, tem crime ambiental pesado, multas violentíssimas, né? Aí vamos correr disso, né, cara? Exatamente. E também tem que preservar a saúde do funcionário ali, né, cara? Isso, lá a maior insalubridade que tem é a difundição. Sim, não tem jeito. Os EPIs são especiais. Às vezes eu vejo, ah, mas eu uso uma máscara, meu, é difícil da gente acertar a máscara correta. Tem um monte de máscara, não adianta ser essa do trem aí, não. Então, assim, é bom alertar, é bom alertar. É bom alertar. Cara, eu vi um negocinho aqui, Marcão, isso aqui eu quero pegar, isso aqui eu vou pegar pra mim, não vou sortear isso aqui, não. Galera, isso aqui muitos conhecem, mas isso aqui é um escador, tá? Um escador. Isso aqui eu fiz muito, fiz muito na minha vida pra escar filezinho de camarão. Isso? É basicamente pra isso, mas dá pra utilizar pra outras coisas. E a gente fazia com um tubinho de caneta e o clipes, né, cara? Aí põe o durepox. Cara, isso aqui é incrível, vou até abrir aqui. Isso aqui é um negócio, é simples, mas você não sabe o quanto salva a tua vida. Então tá aqui, ó, você pode ver duas hastezinhas, você vai passar no filezinho do camarão e você já vai pôr no anzol e vem aqui com o elastricô. É isso aí. Puxa outra escadinha, cara. Isso é fantástico, fantástico. A parte de trás pro corrupto. Ah, tem umas escadas de camarão aqui atrás também. Não, mas assim... Mas no basicão, né? Isso daí, eu não fico sem. Não, não dá. Não dá, o cara que pesca na praia... Ou, cara, você vai a algum outro lugar e usar um filezinho, alguma coisa... Cara, isso aqui é genial, cara, é genial. Então, é uma gama de produtos que esse cara... Desculpa, a intimidade. Não, lógico. Esse cara tá produzindo pro mercado da pesca, uma indústria brasileira, cara, que tem que valorizar muito. Eu quero que você mostre... Pega ali o negócio... Isso. E junto com esse, dá uma faladinha desse produto aqui pra galera, ó, Marcão. Eu vejo muito a galera agora trabalhando com... Algumas empresas trabalhando com o de borracha, mas esse aí é... É, o... Aqui é o seguinte. A pesca de praia, ela tem diversos chicotes. Não é pra pesca de fundo, meia água, beira, pesca pesada, leve. E... Então, aqui é um carretel pra guardar o chicote. A gente vende já prontinho, 18 modelos lá. A gente vende com chicote também? Prontinho. A gente tá aqui, ó. E aqui eu dou a dica. É um modelo número 1 pra pesca de fundo. O ideal é usar uma pernada que tenha uma espessura entre 0,31 e 0,45 milímetro. Você dá todo um acento de vitória. Ó, chumbadas de até 160 gramas. E aí o pessoal faz o chicotinho deles, ou compra com a gente, e aí ele vai guardando. Ele vai guardando, a gente fez esse copinho. Aqui dentro ele pode pôr por cor, já ele já bate o olho e sabe, ah, esse é de beijo. Esse aqui é o tamanho. E vai guardando, ó. É coisinha simples, funciona. Cara, mas é, a pesca, no geral, eu sempre falo, a pesca é simples. Exato. A gente dificulta. A gente, o pescador gosta de um monte de coisa. Agora, cara, montar o seu equipamento é muito legal também. Já vem prontinho o chicote? Show de bola, cara. Mas eu vou te falar, eu curto fazer, cara. Eu curto fazer. Essas pernadas aí, eu tenho em casa mais de mil empatadas, assim. De tudo quanto é tamanho. Eu fico assim, na TV e fazendo. Isso aqui é um outro produto que ele faz, que é o porta pernada. Então, aqui, ele tem algumas pernadinhas, já que o Marcão fez e colocou aqui, ó. São quatro pernadinhas. Mas aqui, eu nem sei quantas cabem, Marcão. Quantas cabem aqui? Cabe cem. Cabe duas em cada uma. Cem pernadinhas. A gente tem alguma coisa parecida aí pros negócios de carpa, né? Isso. Mas, ó, cem pernadinhas. E você que não sabe como funciona, você vai tirar a pernadinha daqui e você vai colocar lá no chicote. Isso aqui tem o rotor de engate rápido. O rotorzinho de engate rápido. Você clipa. Ah, tem muita correnteza, diminui a pernada. Você já tá lá no mal. Já tá com nozinho aqui, ó. É, já deixa aqui pra espetar. É só espetar, acabou. Porque a gente dá um nozinho. Você vai pular no engatezinho lá com nozinho mesmo, um abraço. É simples assim, né? É isso aí. Ainda mais competição. Competição, às vezes, a gente não termina com o mesmo anzol. Por mais... Depois que você acertou a pernada, aquele atrito da areia ali, a gente já vai trocando anzol. Não, e vai perder, não. Um peixe corta, escapa, uma pressão mais forte numa puxada ali, solta mesmo. Não tem... Até no arranque, às vezes, lá no arremesso, cai uma pernadinha. Isso. Depende. Se não tiver muito bem firme ali... Colocadinho. E acontece, né, cara? É normal. Isso aí faz parte. Pescar em qualquer lugar, você vai perder material, né, cara? Certeza. Certeza. É, cara. Baiacu aí, ó. Ah, não. Baiacuzinho aqui tá louco pra colher. Baiacu, meu sócio. Baiacu, meu sócio. Vai levando chumbá. Mas é bom o sashimi de baiacu, ele já comeu, cara? Já. É o frango do mar, né? É, muito bom, cara. Eu não tenho a manhã de limpar, mas os amigos meus que limpam... Eu já limpei. É. Cara, toda a pescaria do mar embarcada, isso é uma cultura nossa. Nossa, os primeiros peixinhos a gente já faz sashimi ali. Isso. Mano, mais fresco do que isso, só se morder ele dentro da água, cara. É. Eu adoro a enchuva. Nossa, agora... Meu Deus, a gente já sentiu... Começou a temporada aí. Já era. Cara, você sabe que eu trouxe lá de... Agora, de Cananeia, dois bonitos, né? Tem uns bonitos legais lá. O pessoal, ah, eu não gosto de comer, não sei o quê. Mas, cara, a gente usa muito paísca, né, o bonito também. Sim. Falei, eu vou levar. Mas eu meti na churrasqueira lá, rapaz... Ah, delícia. Mano, tem peixe melhor. Né, eu tenho algumas preferências, mas é bom pra caramba, cara. É bom pra caramba, então pode comer, viu? Recomendo, e eu sou meio chato pra comida, meu irmão. Pode comer. Bom demais. A gente fez umas pescarias ali perto da... Ah, na Queimada Grande. Sim, foi direto. Ah, o Marcelo da Jureia. Bastante. Ali é uma delícia. Ô, Marcão, eu queria que você falasse um pouco o que eu vi. Você não tá aqui com o produto, mas, cara, chumbo luminoso, cara. Chumbo com luz, cara. Tenho. Eu sei que você tem. Tenho três modelos. Comecei com o LED Sinker. O LED Sinker é o melhor custo-benefício, é uma luz forte demais. Mas ela fica na chumbada, Luiz. Na chumbada. Você acende, arremessa. Além de ser gostoso, a brincadeira... Ah, sim. Dá resultado. Cara, e... Assim, eu não sei, tá? Eu nunca vi. Eu vi lá no seu site, você colocou aqui na pauta. Tô mexendo no celular, é a pauta, viu? Não tô no WhatsApp, não. E, cara, dependendo da profundidade e tal, sei lá, se a gente tiver na plataforma, a gente consegue ver a CESA, lembra? Vê. Vê. Isso é legal. Você vê... Quando você tá recolhendo, você já vê ela chegando, assim, de longe. Ah, bacana. Então é forte, Luiz. Forte. 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 Aí eu tenho a Starlight Sinker, que veio depois, que aí você pode quebrar o bastãozinho. Tem muita gente que fura aquela cápsula e faz de engodo. É legal também. É. E tem a chumbada de cápsula, que é a mais nova, não dá manutenção. Ela é dentro do chumbo? Ela é a ponteira na traseira dela. Ah, tá. Então aí você troca a ponteira, troca... E essa chumbada de cápsula agora, ela já é com um ledzinho forte verde. Uhum. Que o verde dá mais resultado, a luz verde. E... E funciona demais. É mesmo? Funciona demais. Eu participei de um campeonato, até peguei em primeiro lugar. Eu e mais dois, uma pesca 24 horas no Deck de Santos. Uhum. Esse novo? Isso. Ah, legal. E aí a gente tava participando, a hora que escureceu, eu coloquei a ledzinker. Aí, três arremessos. Três peixão. Três peixão. Ela falou, cadê esse trem aí? Aí é um amigo meu, que tava organizando tudo, ele falou, Marcão, não é... Tira a ledzinker, não é permitido. Não tava no regulamento nada, mas é um baita, amigo meu. Eu falei, não, beleza, guerreiro, né? Falei, não, beleza, guerreiro, sem problema, tá tranquilo, vamos parar. Mas isso que aconteceu nesse dia, pra mim, foi a melhor coisa. Porque se não pode, alguma coisa tem. É, é um diferencial, né? Diferencial. Tô muito na vantagem, né? Aí eu fiz muito teste. Pesca muito eu, meu concluído e meu sogro. E aí, tem dia que tá difícil, aí põe a ledzinker. Aí começa a bater... Muda a coisa, caramba. Aí põe em você, começa a bater lá. Então você vê que é um negócio meio certeiro. Cara, é legal isso, né? Porque, cara, alguma coisa atrai no peixe. A claridade ali, com certeza, atrai o peixe. É igual aquele filme do Nemo, não tem? Aquele diabo, o peixe diabo. Que atrai os peixinhos, então... O Lula, né? Lula? Ah, o nome eu não lembro. Não, a própria Lula. Ah, sim, a Lula. A Luz. Sim. Então, quer dizer, atrai. Cara, legal isso, né? Espada, pescaria de espada. Não, pescaria de espada a gente já usava boia, né? Com... Com luminoso. Com luminoso, lá metia bateriazinha, essa só não é com bateria. Não, tem a ledzinker é com bateria, a primeira. É, é. É, tanto que tem umas espadas aí que cortou essas ledzinkers aí. É mesmo? Você vê que deve atrair elas. Cara, é espada também, pra te falar, viu, velho? Você achar ali onde tem um monte, acabou, né, mano? Eu vou a sardinha pra todo lado. Nossa, pesquei muito espada. Eu parei dentro dos pescadores lá mesmo, dava seis da tarde, a gente tirava as de fundo, que a gente tava tentando pegar alguma coisa diferente. Já pegava as garateias, já, cheia de sardinha, era uma atrás da outra, cara. Aí você vê, os tiozinhos batem nas cabeças. Isso. Os tiozinhos malha mesmo. Bom, aí eu pegava, eu pegava, eu pegava, eu lembro que tinha um japonês, rapaz, lá. Não lembro o nome dele. Ele ficava muito, ele chegava no fim da tarde, assim, quando ele via que a gente pegava uma ou outra, assim, ele já vinha. Deixa que eu tiro pra você, filha, pá, na madeira. Aí ele falou, caramba, tá louco, meu? É, agora a gente fazia um barqueiro, né? O meu pai dava martelada na cabeça, caramba, cada um tem um jeito. É, exato. Eu não sou muito chegado a meter a mão ali na espada, não, meu. Não, não, legal, não. Se pegar um dedo, né, meu? É, faz estrago. A gente pescava muito, também, bagre, cara, ali num portinho de Itaia. Lá pra brincar, eu, meu tio, lá, meus filhos, quando a gente era pequeno, eu pegava um bagre atrás do outro, cara. Vinha aqueles três ferrão lá. Eu pegava alicate e cortava tudo, cara. Aí o meu tio vinha com a mão, assim, com o jeitinho dele e falava, mas... Isso é um pepino. Não, até que ele me tomou a ferroada lá. Eu falei, vai... Ah, já tomei. Já tomei. Teve um... O pai do amigo meu bateu na perna. Deixa o fim, cara. Ele foi pro hospital. Ah, você não consegue tirar. Febre. E eu aconselho muito, pessoal, quando pegar bagre, você tá voltando pra sacar ele, virar o caniço pro lado, porque, às vezes, a pessoa vai pra frente e ele cai? Ele cai, ele crava. Ele bate e crava. E, assim, agora vamos ver se essa você sabe do bagre, né? É cultural. É lenda de pescador. Ferrou. Aí veio um... Eu lembro muito. Faz um xixizinho. Um xixizinho em cima. Já ouvi falar. Ou arranca o olho dele e esfrega o olho. Cara, eu lembro que eu vou... Esfrega o olho, isso mesmo. Já ouvi. Cara, eu lembro que eu devia ter uns 10 anos, 12 anos de idade. Tava lá com o meu tio. Marcou minha vida, cara. E aí o bagre... Nos dedão dele lá. Aí veio o pescador. Meu, mija em cima. Passa o olho. Aí eu falei, se quiser... Vamos nessa. Já ouvi falar. Você fez o teste? Não, meu tio fez lá, mas... Ele mandou... Cara, com o bagre lá, cortamos o ferrão. Ficou só o ferrão. Ele mandou bala, velho. Depois tomou o remédio lá, pra febre e tal, mas... É jogo duro. Ah, eu também falo. Se fosse em mim, eu ia pedir pra todo mundo. Senta o rei, que tá doendo demais. É um ardido, né, meu? É um ardido. Coça e arde. É, cara, ferroada não é nada bom, né? O bom é usar um paninho. O paninho ele não vai escorregar e dá uma... Mas também não pode vacilar. Faz tempo que eu não pego um bagre, cara, assim, no rio ou no mar. Então eu sugiro o alicate ainda. Se você for levar o peixe, meu, corta lá os ferrões dele e vai em paz. Eu tenho o sacanzol. Eu acho que eu não trouxe. Sacanzol é legal, porque na pesca de praia, às vezes, eles embucham, né? Ah, no pesqueiro também, em todo lugar. Saca. Sacanzol. Cara, esse outro suporte que você trouxe, esse aí é legal. Esse daqui é o... Porta isca e porta chumbada. Essa chumbada aqui, às vezes, você tá usando lá, você pode deixá-la de ponta cabeça. Já vai para tudo aí. É. Mas é corrupto que a gente pega na praia. Sim. Esse daqui você soltou, passa pelo cinto. Ele já é quadradinho, que esse balanço aqui pra derrubar águas. E vai colocando corrupto aqui, fica fresquinho, você prende nas suas tralhas, ó. Uma moleza. Show de bola. E é forte, hein? Não, isso aqui é sensacional. Eu vi, eu tava vendo. Aí, galera, sei que pesca muito na praia aí. Faz aquela caminhada já com aquela bombinha, já vai pondo... É. Ou guarda chumbada, fica guardadinho. Guarda chumbada. Aqui dá pra colocar um monte de coisa. Você usa a imaginação. Isso. Mas o Marcão, a princípio, fez pra... Chumbada e isca. Chumbada e isca. E não só o corrupto. Você pode pôr outra isca aqui que você quiser, enfim. Exato. Exato. Deixa aqui. Ô, Marcão, aquele produtinho que tá aí embaixo aí. Mostra pra galera. Esse é tradicional da pesca de praia. Ah, esse aí tem que ter, né, cara? É. Eu vou tirar aqui, ó. Vou desencaixar só pra explicar sobre o produto. Tá. Deixa eu pôr aqui. O legal disso daqui, ó. Ele é feito de borracha. Isso daqui é o que fabrico lá também. Então ele não vai riscar seu caniço. Outro negócio bacana. Você veio com o peixe. Ele tá lá, fisgado. Você apoia o caniço ao contrário. Saca. Tirou o peixe, consegue iscar. Aí você arremessa, põe em pé lá de volta. Regula a altura do jeito que você... Regula a altura. Pra ficar na... Não precisa de martelo, né? Só fazer uma forcinha em cima ali. Esse alumínio que a gente usa, o mais resistente que tem é o T6. Então ele é super resistente. Esse daqui também, muito bacana. Quer pescar de lado. Tá ventando muito. Vendo tá vindo da direita. Aí o caniço balançando, levando a linha, aquela barriga. Aí você consegue apontar pro lado do vento, pescar abaixadinha. Até sentado aqui, você vê a vara apontando. Então esse caroço aqui foi pensado. Eu fiz alguns vídeos no YouTube. E aí o pessoal que me acompanha vê. Eu pesquei sete meses, desde o primeiro modelo, até eu lançar o que eu precisava mesmo. Você vê... Sete meses em teste. É. Tá errado. Abriu por conta do vento. Poxa, essa mola aqui ficou muito forte. E assim vai. Cara, mas não tem jeito. É teste, cara. É teste e trabalho. E vai que vai, cara. É, cara. Todos esses produtos aqui, como que você faz quando você vai apoiar um torneio? Você manda produtos, você manda uma grana, você apoia um pescador. Como é que você trabalha essa parte de divulgação nos torneios? E depois a gente vai falar do pessoal, que tem alguns que você... Algumas equipes, eu não sei, ou clubes de pesca, né? Como é que você dá um apoio? Ó, eu mando produto, dependendo do evento eu apoio já com... Financeiramente? Financeiramente. Tem pescador que eu apoio com produto, tem pescador que eu já patrocino mensalmente, com dinheiro mesmo. E assim vai. Depende muito do tipo de torneio, o tipo da parceria com o pescador. Depende muito do que a pessoa procura, né? Porque tem uma coisa que a gente vê por aí, né? Muita gente aí no circuito da pesca, o cara utiliza os seus produtos, né? Fala assim, pô, vou tentar lá uma parceria. E claro que tem muita, muita gente séria, mas tem muito golpe por aí, né, Marcos? Sim, é por isso que eu sempre tento ver com quem que eu tô conversando, porque é difícil. Aparece demais. Ah, deve aparecer todo dia lá no seu negócio lá. Tanto que a gente colocou uma mensagem automática, quem toma conta do Instagram é o meu cunhado. E aí ele responde algumas coisas, dependendo de quem é, ele vai me encaminhando e a gente vai peneirando. É, tem que filtrar, né, cara? Filtrar. Eu tento ajudar o maior número de eventos e pessoas possíveis, mas é difícil. Não, também não dá, né, meu? É difícil. Eu tô agora apoiando, tem o Jorge Neves, campeão de arremesso. 273 metros arremesso. Quase nada, né, meu? E aí ele vai participar na Argentina, vai participar do Mundial da Turquia. De arremesso. É, de arremesso. Então, aí eu dou esse tipo de apoio. Então, tem algumas coisas que são pontuais, né? Ah, eu acho que a gente tem que incentivar, sim. Mas a gente tem que filtrar, né, cara? Isso. Tem que filtrar. E ver o que vale a pena financeiramente, o que vale só a pena produtos. Porque, cara, uma coisa é assim, o cara também precisa do dinheiro. Lógico. Então, às vezes, mandar só o material não vai ser o suficiente. Eu falo isso, minha experiência e também que eu tive nos outros esportes que eu pratiquei. Então, o cara ia me dar um kimono. Mano, resolve, cara. E o cara tem que se valorizar também. O que trabalha a sério, né? Isso. O que trabalha a sério. Porque o que você... Desculpa. O que você mandar lá um pouquinho de equipamento e esse sumir, isso aí não vai conseguir mais nada, né, cara? Exato. E em nenhum lugar. O laço, ele vai ser feito a partir do momento que você apoiou e a pessoa levou a sério. Aí... Tem que ter retorno. É, aí começa a ficar um negócio mais sólido. Tem que ter retorno. Mas, é... O senhor falou com muitos empresários, né, que vêm aqui, que fazem seus produtos. Eles falam, cara, é demais. É o dia inteiro. Eu acho que até chegou em algum momento, né? Meio chato já tá, né, cara? É muita gente. A gente sabe que é difícil a gente dar o dinheiro. Porque pra gente dar mil reais, a gente precisa vender três mil reais. Então, seria muito mais fácil dar produto. Poxa, a partir do momento que eu dou um produto, às vezes nem nota fiscal vou emitir de brinco. Sim, sim. Então, já começa a ficar um negócio bem mais suave. Mas, eu gosto desse tipo de parceria. Eu prefiro esse tipo de parceria que eu pago mensal. Porque o cara se dedica mais. Isso. E o cara se dedica mais. Eu penso assim também. O cara vai receber um financeiro pela divulgação. O cara vai se empenhar. O cara... Então, por isso que eu falo pra muitos empresários. Cara, investe nos meninos, nas meninas. Aí dá uma graninha. Dá o produto e dá uma... Não precisa ser muito, não. É um incentivo. Paga umas pescarias aí. Ajuda numa viagem. Não sei. Isso. Não adianta. Eu vou dar chumbada, chumbada. Já o cara tá com um quarto cheio de chumbada. O que ele tá precisando é pagar um pedágio de gasolina pra chegar em tal ponto. Você entendeu? Uma estadia. Às vezes ele tá precisando levar a família. Então, o cara fica mais livre. Porque a pesca não é só o produto ou só ir lá no pesqueiro. A pesca tem muita coisa, né, Marcão? A pesca é caro, bicho. É caro. A pesca é caro pra caramba. Então, ontem, o evento que a gente fez, eu agradeci muito a turma, porque eu sei os custos. Você tem o deslocamento, a isca, o material, a estadia. Então, quer dizer, é uma pancada. Não, o cara vai lá porque ele ama. Ele vai lá porque ele gosta, cara. Isso. Porque, na boa, não tem nada. Não sei como que era a premiação lá, se era em dinheiro, se era só o troféu. Só o troféu. Só o troféu. E alguns brindes. É lógico que tinha um propósito maior nesse caso. Sem dúvidas. Tem torneios aí que dão uma baita premiação em dinheiro. Se for fora do Brasil, então, cara, não é uma nota. Tem cara que é profissional mesmo. Aqui no Brasil tem os profissionais, mas eu tô falando no geral, tá? Não tô falando de mar, de pesca, de no geral. Mas também tem muito torneio aí, caretagenzinha, né, cara? Sim. Então... É aí que a gente tenta escorregar também, sabe? Tem, tem que sair fora. Porque a mar é que ela tem que ser bem vista. E eu quero apoiar... Eu falo pra turma, ó, eu ajo, eu me movimento mais com o coração do que a visibilidade, o retorno. Eu já cansei de apoiar pessoas pequenas, vamos dizer assim, mas que soam. O cara dá o segue, né? Eu sei que minha marca vai estar na mão dele e vai estar ali sendo bem vista. Você tem que saber onde você coloca o seu nome, né? É. Mas esse é um lance também, viu, Marca? Eu tenho visto muita gente lutando pra página estar grande, não sei o quê, não sei o quê. E ela... Cara, faça um bom trabalho. Isso. Ponto. Vai acontecer. E, cara, uma pessoa que tem mil seguidores, qualquer rede social, às vezes ela consegue te dar um retorno melhor do que alguém que tem uma página gigante e você não sabe a procedência daquela página, né? Exatamente. Ah, não, nunca comprei um seguidor, não sei o quê. Eu não sei, cara, mas às vezes você fez algum movimento na sua página de muito sorteio, de dar muita coisa, e muita gente tá ali e nem gosta do seu trabalho. Só tá esperando a oportunidade de tentar ganhar alguma coisa. Então, isso aí não vai trazer resultado pros seus apoiadores, enfim. Você precisa de... De quem gosta do seu trabalho. É isso, consumidor fiel. Consumidor fiel, né, cara? Não tem jeito, cara. É isso que as pessoas têm que entender. Cara, agora, lá no início do programa você disse que hoje já tem catalogados aí num... Mais de 60 mil códigos. Mais de 60 mil códigos. E vem coisa nova ainda? Muita. Tem... Ó, chumbada... Eu uso bastante modelo até mesmo, porque eu preciso usar e testar. Mas de chumbada ainda tem bastante coisa. O pessoal me pede coisa diferente. Pede. Mas, assim, eu tô atacando agora gig head. Tem vários modelos de gig head. Mas você já fabrica gig head? Já. Já. Pesca com isca artificial. Vou vim com isca soft. Daqui a um tempo vou vim com os plugs. Metal gig e tal. Uns plug e eu. Gig? Gigzinho? Vai fazer gigzinho? Ou manda uns pra gente experimentar. É verdade. E pesqueiro, né? O pesqueiro também vai... Ainda você não entrou. Vai entrar? Vou entrar. Então, vamos... Muita coisa nova. Muita coisa nova. Vou te interromper rapidamente aqui. Porque, além de tudo isso aqui que você tem pra pescaria, você precisa de uma camisa que te proteja. E tá aqui, ó. King Brasil. Proteção UV+. Contra os raios ultravioletas, galera. Então, você não vai se preocupar utilizando o King aí com as queimaduras do sol, tá? Nós vamos sortear a camisa da King. Vai fazer um sorteio. Eu vou levar o material do Marcão também. Tem muita coisa aqui. Também vai ganhar o material do Marcão. E vai ter 15 dias pra retirar comigo. Lá em casa. Lá em Pirituba. Do lado da casa dele. Lá. Pertinho. Pertinho. Ó, e também tem aqui as bolinhas da massa da boa. Você que pesca muito pesqueiro, o rio. Essa aqui é as bolinhas de beijinho pra pescar tilápia. Mas lá, o Klaus, ele produz pra tamba, pra peixe de couro. Tem uma variedade. Lá tem furadinha, massa. Tem muita coisa lá na massa da boa. Tá vendo, galera? Galera, tem a camisa aqui do Marcão também. São iguais? São iguais. Eu vou mostrar uma aqui. Também vai uma no sorteio, tá? Isso aqui eu já vou cravar que vai no sorteio. Uma aqui pra galera. Justo, né, Marcão? Isso. Tá aqui, ó. A camisa do Marcão. Chumbada oficial. Tá legal? Vai uma aí também para o vencedor. E é aquele mesmo sistema. O primeiro que digita a palavra-chave lá no chat vai ganhar os prêmios. Fala a palavra-chave aí, Marcão. Chumbada oficial. Não podia ser outra, né? Chumbada oficial. Eu tenho que escrever certo, hein, galera? Escreveu lá. Chumbada oficial. Vai ganhar um kitzão. Dá chumbada oficial. Gostei dessa camisa aí, Marcão. É gostosa, né? Bonito. Meu cunhado que fez essas artes. Ele é fera, cara. Ele é fera. Ele também... Ele trabalha com arte, isso. Ele que trabalha a parte de site. Ah, você é... O negócio é meter a mão na massa. Meter a mão na massa e vamos embora. Eu tenho muito essa preocupação, né, de saber o que eu tô fazendo. Quando eu comecei a pescar na praia, eu quis saber sobre aerodinâmica, essas coisas. Claro, é importantíssimo. É importantíssimo. Tem a Federação, a FPPL, Federação Paulista de Pesca e Lançamento. Lançamento, por quê? O lançamento é parte essencial da pesca de praia e a gente tem campeonato de lançamento. Sim. Num terreno sem nada. Tanto que o pessoal até tira essa... Ah, tá pescando javali, tá não sei o que lá. Então, a cancha é de precisão, distância. E aí, num desses treinos, que foi onde eu comecei a conhecer a turma, que eu entrei pra um clube de pesca, me federei, tentei entender mais sobre o assunto. Por isso que agora eu tô voltando pro pesqueiro, tô me inteirando mais do que tá acontecendo, pra não sair fazendo produto aí que não vai ser usado. Mas o mercado é muito grande, né, Marcos? Muito, é gigante. O mercado da pesca é imenso, cara. É imenso. Então, assim, tem mercado pra todo mundo. Você vê o menino que acabou de sair daqui, o Gui, gente finíssima, tá aí também começando com as iscas dele. Meu, boa sorte, cara. É trabalho, cara. É suor. É trabalho, não tem mágica. Não, não tem mágica, não vem de graça. E eu acho que, assim, tem que ter as pessoas que fabricam as coisas, que eu uso. Falando dos brasileiros, o cara tem que meter a mão no máximo e ir lá testar, brigar, perguntar opinião, conhecer, saber. Não tem jeito, cara. Ah, tem isca minha. Meu primo já tá usando há um tempo. Tem um guia de pesca lá no Barra Dona, perto da Juretta Tins, Peruíbe, que já tá testando as iscas soft aí já há uns oito meses, nove. Sabe? Ah, o Marco precisa amolecer um pouquinho. Ah, o Marco tá sempre, tá estranho. E vamos ir. É isso. Só vou lançar na hora que eu tiver certeza que tá bom. É, uns amigos meus lançaram umas iscas há um tempo atrás, há pouco tempo. Cara, os caras ficaram dois anos pescando, quietinho, filha da mãe, cara, não falava nada nem pra gente. Lançou, meu, tá sendo sucesso, é mais pra pescar lá no Amazonas, no Manaus, pra esses cantos aí. Meu, ficaram dois anos testando, cara. E muitos se enganam o que... Ah, ele só tá testando, cara. O que é gasto de material, de produto de tempo? Que erra. Não, erra pra caramba. Esse trava-linha aqui, ó, se tiver alguém aí que trabalha com borracha, sabe o que eu tô falando. Ela tem um aperto aí pra linha de até 0,20. Uhum. Dois décimos. Então, isso daí eu perdi muito. Fiz uns três moldinhos aí até acertar ele. E o molde, o molde plástico, o molde de... Pra injetora, ele muitas vezes é mais caro que a própria injetora. Não, isso que eu ia falar. Ah, os moldes são caros pra caramba. O pessoal que faz boia aí pra pesqueiro. Que isso. O cara vai fazer aqueles moldes lá, que lá é fortuna, né, cara? Dizer assim, é caro. É caro. Ó, o moldinho desse daqui, ó, ele não sai por menos de 60 mil reais. Ah, deixou bem claro aí, né? Agora clarificou, gente. É, porque o plástico em si é barato. Você quer ver eu ficar louco quando o cliente chega lá com uma peça, ou um controle remoto, ou qualquer coisa. E aí ele fala, pô, mas aqui deve ter uns 100 gramas de plástico. Aí eu explico pra ele. Vamos dar uma volta na fábrica pra você entender. A máquina mais fraca, a injetora mais fraca, ela tem 35 mil quilos de fechamento. Então o molde tem que ser preciso. Precisa um talo, né? É, é. A gente tem uma peça conhecida nossa. Sabe aquelas comandinhas que quando você entra na padaria... Então, a gente começou com aquela ali vendendo frango assado. Ah, aquelas comandas de plástico? Isso. Ali é. Então, quer dizer, a gente tem bastante produto de plástico aí. Aquela, o espelhinho que você sobe, exaustor, lâmpada, então, aquela ali... Então tem muita coisa. Tem bastante coisinha. Essa aqui é uma perna da empresa, né? É a perna mais gostosa que tem, porque aqui eu curto mesmo. É que você curte, né, cara? Mas, cara, é legal, mano, todos esses produtos. Muito produto vem aí. E as lojas, cara. As lojas aqui em São Paulo, hoje, elas já entenderam que tem que ter seu produto. Já. A maioria, hein? A gente tem cadastrado no site de pessoa jurídica 600 lojas. Ah, então tá no Brasil inteiro, né, cara? Pra fora tem vendido alguma coisa já? Ó, eu tô fazendo um trabalho forte no Chile, na Argentina e no Uruguai. Já vendi pra Flórida algumas coisas, assim, mas bem pontuado. Mas a gente vai trabalhar muito essa parte de comércio exterior, porque a gente tem radar, a gente tem o despachante é doaneiro, tem tudo certinho. Não, eu tô falando isso porque você não é o primeiro cara, tá? Que tem produtos com excelência e que tá procurando explorar o mercado exterior. Duas semanas atrás vieram os meninos da Vicam aqui, que eles fazem rolamentos e tal, de alta performance e tal. Já são meus amigos, a gente pesca junto no Marcos, cara. Inclusive o Vitor é um largo, toda vez acerta uns douradão, mas vai chegar a minha vez, viu? E agora ele tá fazendo um estudo, tá começando a entrar nos Estados Unidos, já tem alguma coisa e tal. Cara, olha só que legal. Antes a gente buscava tudo, agora a gente já tá começando a mandar pros caras. É, e a gente tem tecnologia pra isso? Tem mão de obra, tem tudo, cara. O que mais a gente precisa aqui é empresas pra dar trabalho pro nosso povo, pra todo mundo, cara. Falta oportunidade nesse país, né, cara? É, e isso também que é importante os pescadores verem, entender, né? Apoiar as empresas sérias que querem contribuir com o esporte, né? E sempre tá com o olhinho ali um pouquinho mais carinhoso pra gente. Não, tem que ter, cara. Eu particularmente já há algum tempo, eu comprava muito cacareca. Eu compro alguns cacarecos aí, mas tem outras coisas. Shopping, AliExpress, cara. Mas assim, o Brasil vem trazendo tantas coisas, cara. A gente tem que começar. Pô, cara, vamos alimentar, né, cara? E a gente pesca, cara. A gente não movimenta nada, se você for ver... Adormecido. Tá adormecido em relação... Financeiramente é zero, cara, perto dos Estados Unidos. Eles movimentam bilhões. Nós estamos movimentando alguns milhões. É. É zero. É zero. Por isso que eu tô investindo pesado. Em quatro anos, até que foi rápido tudo que eu fiz. Até você ver o custo dos moldes, o custo de tudo que eu tenho. A gente gastou uma grana, né? Vai ter muito pra isso retornar, sabe? Eu cheguei a pôr apartamento, carro. Foi, vai, vambora, vambora. É um sonho. É crível. Vambora, né, cara? Vambora. Então, vai ver o retorno agora e fomentar a peça. Ah, e ampliou a fábrica, tá investindo lá. Então, cara, quando acontece tudo isso, é o que a gente disse, cara. Investindo em equipamento, investindo no Brasil, dando mais, gerando mais emprego. Vamos deixar o dinheiro aqui, né, gente? Vamos fomentar esse Brasilzão aqui que tem, pô, tanta gente aí que tá precisando, tanta gente que quer apoiar. Faltam algumas frentes aí da nossa liderança apoiar, mas, né, meu? Exato. Mas ainda dá. E o mercado da pesca, cara, nós temos uma variedade de locais de pesca. Mar, rio, pesqueiro. Porque a gente tem rio aqui. É a maior bacia hidrográfica do mundo, cara. Gigantesca. Sabe, cara? Tem pesca lá no Uruguai, tem um campeonato lá que chama, acho que é Curvina Negra. Ah, eu não conheço. E é 24 horas de pesca. Os caras lá, eles dão caminhonete pro primeiro colocado, dá moto pro segundo, dá grana violenta. Eu não sei se eu tô falando uma besteira, depois eu vou me inteirar melhor, mas eu acho que é assim, é coisa de 400 competidores. É um negócio grande, gigantesco. Não, isso é legal, cara. Você tem, nas suas pescadas, já foi pescar fora? Não. Ainda não? Não. Mas tem vontade, cara? Tenho. Ah, lógico, né, cara? É a pergunta mais tonta. O cara que ama pesca, não quer pescar. Quer pescar em qualquer lugar, né, cara? Eu vejo aquelas... Tem uns caras que estão lá fora, que é aqui do Brasil, né? Até o JP. Sim. E eu vejo aquelas pescarias de tubarão, que aí, ah, eu fico babando, mas eu... Ah, eu vejo a Luana Pigato lá na Flórida pescando pra cá. Não tive oportunidade de bater um papão com ela lá na feira, gravamos um pouquinho. Pô, faz umas pescarias incríveis. É uma loucura. E uma vantagem lá fora, nos Estados Unidos, no geral, lá também qualquer buraquinho que você vê lá, tem peixe, cara. Tem peixe. Tem peixe, é o Black Bass, o Robalo, lá são... É o Snooker, né, que eles falam, o Snooker, o Black Bass. Tem em qualquer cantinho aqui, aí você vê a dificuldade, às vezes, pra gente encontrar eles, mesmo com toda... Que a gente tem mais variedade, mas... Agora tem o... A Fazenda Santa Helena, né? Tô curioso pra ir lá. Mano, a Fazenda Santa Helena do Daniel, cara. O Daniel, pô, grande abraço pra você. Um beijo, mano, japonês mais tranquilo. O japonês mais ou menos, né, Dani? Ele veio aqui no programa, cara, cara, espetacular. E é um projeto que eu tô devendo a visita pra ele, mas a gente vai gravar lá, fazer um negocinho bem legal com ele. Cara, eu acho incrível o que ele tá fazendo, cara. É. Incrível, incrível, porque tem alguns outros, algumas outras áreas de pesca de bés aqui na... Próximo. Mas ele tá... Tá voltando, né? É. Uns 15 anos atrás aí, pra mais. É, fazia um tempo. E o cara tá acreditando num negócio que eu acho sensacional. Uma coisa que eu acho que muito pescador, principalmente a nova geração, né, pesca muito, galera, gente boa, tudo, conheço quase todo mundo, eles deveriam fazer, é... Abrir o leque. Isso. E experimentar tudo. Não é só o tamba grande, não é só aquele determinado lugar. Então, olha o que a gente tá falando hoje, produtos de pesca de maria, Black Bass, cara. Exato. Black Bass é uma baita pescaria, cara, uma baita pescaria. A pesca de praia aqui não teve oportunidade, cara, é um negócio incrível, você tá com um tato direto na natureza, um ambiente aberto, bonito, você não... Fica ali com a sua família, só faz um churrasquinho, faz o frito igual o Derlan. A gente fez, sabadão fizeram. Fizeram. Aí tava o filho dele. É, ele veio com o filho. O meu filho, o meu sogro, um desfantia espetacular. Ah, cara, que da hora, né, você tá ali com as suas coisinhas, tem que sair, sai do pesqueiro, sai do barco, sai de Manaus, vai pra outros, pra outros ambientes, cara. É, tem que respirar, tem que aprender. Aprender. Aprender, cara. E eu vou te falar, é importante você conhecer outras técnicas que você começa a usar. A técnica de pesqueiro no mar. É, vai adaptando. Vai adaptando. Você vai entendendo como funciona a pesca, né? Você vai conhecendo outras coisas. Cara, eu tenho essa coisa dentro de mim que eu abri o meu leque faz muito tempo. Igual pesqueiro. Pesqueiro, cara, eu sempre pesquei, mas que eu fui a fundo conhecer todos esses pesqueiros do Brasil aí, faz muitos anos, não, cara. Porque eu ia aqui num pesqueiro e ali no outro, pra mim era tudo igual. E aí eu circulei, circulei muito, e eu continuo achando tudo igual, tá? O mais bonito é a instalação, mas no fundo são os mesmos peixes, as mesmas coisas. Cara, então, eu não preciso viajar 15 horas pra pescar um tamba. Sim, aqui em São Paulo é forte. É, em São Paulo tem muito. Tem cada pesqueiro aqui. Tem um perto de casa, o pesqueiro Noveanguera? Não, não saiu de lá. Fala aí, Jorge. Eu fui lá. Fui lá semana retrasada. Cheio de peixe gigante. Quatro tanques, eu fui pra conhecer lá. Nossa, é. Mas você não conhecia lá? Não. Cara, nossa, é 10 minutos da nossa casa. Então, eu falei, meu, tá aqui do lado, preciso conhecer. Eu vou muito naquele, o Maravilha, na Castelo. Maravilha esse aí. Maravilha. Sabadão é uma costela sensacional. Isso. Um abraço pro Evandro, também tô te esperando aqui, viu? Baita pesqueiro, também gosta. Eu tenho muita opção, cara. Mas assim, foi legal viajar, conhecer novas pessoas, tudo. Mas, cara, eu prefiro fazer umas mudanças de... Umas outras alternativas de pesca. Fazer uma mudança, sair desse circuito, sabe? Então, foi legal, tal. Continuo sábado, tava no pesqueiro. Vou continuar indo no pesqueiro. Mas, cara, tem tanta coisa pra ser explorada, cara. Tanta coisa que a gente tem que abrir a mente, né, cara? A pesca embarcada. Poxa, eu comecei com esse negócio de chumbada. O pessoal começou a me pedir chumbada pra currículo, Downringer. Currículo. Então, você desce, desce natural, com profundidade. Tem umas pargueiras lá. Eu tenho chumbada... A pargueira... Eu tenho uma pargueira que chama Pargueira Speed. Eu tenho lá chumbada de 250 gramas até 10 quilos. Nossa, 10 quilos, mas aí... Aí eu fico imaginando o que esse cara tá fazendo. Que pesca é essa? Tá na plataforma, né? Deve ser alguma coisa assim. Com uma profundidade imensa, né, meu? Lá na plataforma se pesca com giga e chumbo muito pesado, né? Porque a correnteza é absurda, mas 10 quilos é bastante. É muita coisa. Tá apoitando o Seva. É âncora, meu. Mas eu quero conhecer mais sobre a pesca embarcada. O que esses caras tão usando? Tô fabricando, mas eu quero entender. Mas você pratica pesca embarcada? Cara, eu já fui muito, né? Traineira. Todo ano eu voo um pouco. Mas eu tenho muita vontade de praticar mais. Ah, então eu já te falei aqui. Na próxima aí que a gente estiver montando aí o... Vai ser no inverno, cara. Você tem medo de frio? Não, vamos embora. Porque no mar, pouco importa se tá calor ou frio. Aí eu já te dou um toque e a gente vê se fecha uma, cara. E vamos, já tem uma galera aí, mas é sempre bom ter mais um companheiro. Vamos conhecer, aprender, desenvolver. Aí já era. Marcão, o papo tá muito bom. Legal. E dá pra ir muito mais além, mas a gente tá chegando no fim, cara. É rápido, né? Rápido. Acabei de chegar. Acabou de chegar, mas é bom que aí você vai desenvolver novos produtos, novas coisas. E aí já fica o convite aí pra daqui a um tempo a gente marcar outro bate-papo desse que... Vem. Fenomenal, cara. Eu queria que você deixasse um recado aí pra galera, uma mensagem aos contatos da Chubada. Ao contato Chubada Oficial, a gente tá aí no TikTok, Kawaii, YouTube, Pinterest, tudo. Facebook, Instagram. Então, se vocês entrarem em alguma dessas redes sociais, vai ter lá o telefone de vendas. Tem o site chumbada.com.br. Agradecer esse bate-papo, agradecer todo mundo que acompanhou. E dizer que a Chubada Oficial é uma grande aliada aí à pesca do Brasil. E pretendo aí estar por muitos e muitos anos com todo mundo. É isso aí, cara. Obrigado, viu, cara. Imagina, eu que agradeço. Valeu demais. E esse bate-papo aqui com o Marcão da Chubada Oficial, a gente encerra mais um na Fisgada Podcast. Galera, um beijo no coração de todo mundo e ótimas pescarias. Valeu. E esse bate-papo aqui com o te-papo aqui. Pode-papo aqui com o Fisgada Podcast. E esse bate-papo aqui.